A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. E eu sei que vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, em algum tipo de jogo já ficou marcado por causa de algum trecho ou simplesmente por causa de alguma fase em que você passou e era muito, mas muito difícil. Sim, eu acho que todo jogo tem as suas partes ali memoráveis e alguns memoráveis de uma forma mais complexa pelo fato dela ser muito difícil. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar desses games aqui. A gente vai selecionar aqui fases de games aí que são consideradas muito difíceis, acima do padrão, por mais que às vezes o jogo já fosse difícil, essas fases se superam de alguma forma. Então, eu selecionei aqui para vocês as fases mais difíceis e mais marcantes pela dificuldade dos games, ok? Então, antes da gente começar o vídeo, eu peço só para você se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, no Twitter, os links estão aqui na descrição. Rola sorteio de games lá, então me segue aí. E vamos aqui então para a nossa lista. Bem, esse jogo aqui, essa fase em geral, ela não é tão complicada assim, embora eu ache ela até um pouquinho dificinha. É o inferno ali do God of War. Porém, essa fase se marca tanto por uma parte que ela tem uma subida, que você tem que subir com o Kratos, uma pilastra que fica rodando cheia de lâminas gigantes. Ah, até aí tudo bem, você só tem que ter reflexo para desviar das lâminas. Só que não, cara. As lâminas tem um hitbox tão absurdo de bugado, que nem resvala no Kratos às vezes e você simplesmente toma um dano e você cai daquela merda, tendo que subir tudo de novo. Se você está lá no finalzinho e você toma uma resvaladinha no cotovelo, você cai e tem que subir de novo. Então, essa fase aí, ela é difícil, consequentemente, por apenas por causa dessas subidas aí que tem, são duas, se eu não me engano, dessas lâminas que ficam enchendo a merda do saco. Torna difícil pra caramba. Eu quase dropei, cara. Eu quase parei de jogar por alguns momentos porque eu estava muito pistola com essa parte. E com certeza marca bastante. Muito chato isso aí. E abre aqui a nossa lista. O segundo aqui da nossa lista, nós temos The Legend of Zelda, O Cairn of Time, Water Temple, o Templo da Água. Essa fase aí é odiada por alguns e amadas por outros. Por mim, eu acho ela uma das fases mais bem boladas dos games. Mais bem feita, um level design incrível, com puzzles incríveis. Só que, ao mesmo tempo, ela é difícil e é chata. Cara, os puzzles dela, simplesmente pra passar, são bem complexos. Você fica tempos e tempos tentando resolver. E, talvez, muito provavelmente, algum de vocês aí que jogaram Zelda quando eram bem novinhos, acabaram tendo, recorrendo ali, algum tipo de detonado ou alguma ajuda de algum amiguinho. Porque, realmente, trava. O Water Temple é um dos mapas mais marcantes de todos os games. Porque ele é bem difícil e, ao mesmo tempo, muito bem elaborado. E você acaba travando algumas partes. Então, tem gente aí que já buscou detonado pra passar dessa parte aí. Outros aí, né, foram no seco e passaram um pouquinho de mal. Tira a bota, coloca a bota. Sim, é muita loucura essa fase. Mas, eu amo, simplesmente, o Water Temple do Zelda. Mas, merece estar aqui nessa lista como uma das fases mais difíceis e marcantes. Ninja Gaiden, principalmente os iniciar lá, que ainda era, Siding Scrolling, é marcado por sua elevada e grande dificuldade. Porém, uma das coisas que mais marca em Ninja Gaiden é a fase 6-2. Essa bagaça dessa fase aí, ela é tão frenética. No jogo já é, mas essa fase é pior, cara. Porque os inimigos respawnam muito rápido. Fica vindo inimigos de tudo quanto é canto, tacando shuriken. Você tem que lidar com inimigos pra poder matar. Você tem que lidar com chuva de shuriken que os inimigos tacam em você. Você toma, simplesmente, golpes de tudo quanto é lado. Tem plataforma pra subir que você toma golpe. Você toma aquele stegra, você jogado pra trás. Você cai. Cara, essa fase é um verdadeiro pesadelo do Ninja Gaiden. É uma das fases finais ali. Então, já, por ser final, já, geralmente, a dificuldade já aumenta. Só que ela é muito apelona pelo fato dos inimigos ali que ficam passando toda hora voando, tacando shuriken na sua cara. Dá uma enorme raiva. E por isso que ela tá aqui. No crescimento de dificuldade, nós também temos o game Dark Souls. E eu vou falar uma coisa aqui. Uma fase que talvez vocês se impressionem. Mas não é Blytel. Dark Souls é conhecido por ter uma fase muito difícil do Dark Souls 1. chamada de Blytel. Que, simplesmente, você tem que descendo nela de plataforma em plataforma. O jogo ainda não ajuda, porque os FPS são bem baixos nessa fase. E ela é considerada por muitos, além pela parte ali de baixo, que acaba com a sua movimentação. Você não consegue andar direito. Você fica envenenado. Os inimigos são chatinhos. Ela é considerada por muitos a fase mais difícil do Dark Souls. Porém, eu acho que a pior ainda, e mais marcante, é Tomb of Giants. É um pesadelo horrível. Mesmo com luz. A fase é totalmente escura. Mesmo com um pouquinho de luz que você consegue algumas artimanhas, tendo magia ou usando elmo, que ilumina aquele local. Essa fase ainda é horrível. Por quê? Os monstros, principalmente aquele esqueleto que parece um cachorro, sei lá que merda é aquela. É chato pra caramba. Os esqueletos gigantes, que você não sabe onde eles vão aparecer. Você cai daquele lugar. Você tem que voltar. Você não lembra o caminho, porque é tudo simplesmente escuro pra caramba. Essa fase é o real pesadelo. É a fase mais difícil, na minha opinião, de Dark Souls, que te marca demais. Fora que você, ainda pra lutar com o chefe lá, você ainda tem que fazer todo o caminho dela de novo, se você morrer, o que é um pé no saco. Essa fase aí realmente me deu muita raiva em Dark Souls. É Tomb of Giants. Vamos agora pra Super Mario World. Um dos melhores jogos do Mario, na minha opinião. E em questão é a fase tubula. Essa fase aí tem uns macetes pra passar dela. Você usa o Yoshi lá pra conseguir passar. Mas se você for passar no jeito natural, no jeito normal que tem que ser, essa fase é pena. Você pena um pouco. Primeiro que você tem que ir flutuando, né? Você pega o pezinho que você vai flutuando com o Mario. Isso aqui acontece que tem bastante coisinhas pra desviar no caminho. Se você toma um golpezinho daquilo ali, é motivo pra você desinchar, né? E simplesmente cair e morrer e tem que voltar tudo. Então, existem várias coisinhas no mapa que te atrapalham os jogadores ali de baseball. As florzinhas que ficam tacando vários projéteis. É uma esquiva danada que você tem que ter um pouco de reflexo que faz você ter sérios pesadelos com essa fase aí. Então, sem dúvidas, eu acho que é a fase mais difícil do Super Mario World. E, claro, merece estar aqui em nossa lista. Um joguinho que eu joguei bastante também foi o Tataruga Ninjas lá do Nintendinho, cara. E, realmente, tem uma fase que é embaixo d'água. Eu sempre gostei de fase embaixo d'água, mas The Dam me dá calafrios quando eu penso nela. Primeiro que ela é uma fase que já é difícil por natureza. Você tem que andar nela desativando bombas. Outra coisa é que ela tem tempo. Mas como a maioria dos jogos que tem tempo e o tempo sobra, aqui o tempo é muito apertado. E, fora isso ainda, você tem que ficar desviando de choquezinhos que aparecem do nada simplesmente dando choque. Que você tira bastante dano. E as plantinhas ainda que você tem que calcular minimetricamente e passar por elas sem tomar nenhum tipo de dano. O que torna muito, mas muito, irritante essa fase. Então, você, além de ter que ficar desviando de choquinho, ficar desativando bombas e fora o tempo ainda, que é curtíssimo. Faz você repetir essa fase diversas vezes e passar muita raiva. Então, The Dam me do Tataruga Ninja marca com certeza. GoldenEye 007. E uma fase que eu confesso pra vocês, como eu nunca fui tão bom de FPS, eu nunca nem passei essa desgrama. Que é a stack. E essa fase aí é uma fase muito difícil, cara. Você tem que decorar essa fase porque os inimigos, eles aparecem, eles brotam dos caminhos mais impossíveis. E você toma dois tiros, mais ou menos. É motivo quase de você morrer já. Então, é muito difícil. E o pessoal que consegue passar essa fase é porque praticamente decorou ela. E ainda tem a merda do Subceph, que é o Jaws, que fica atirando pra caramba aquele pente dele de arma. Nunca parece que descarrega. E é uma das coisas mais difíceis da fase. E acontece ainda que se você chega lá e morre pra aquela merda, você tem que voltar desde o início enfrentando tudo de novo. Então, é a pior parte ainda que frustra mais isso ainda. E dá muita raiva. É uma das fases, eu acho, considerada mais difíceis de todos os tempos dos games. Um indie aí que ficou bem conhecido na sua história. E um dos principais motivos, além do todo o desenvolvimento por trás dele, é a sua grande dificuldade. E tem uma das fases ali do game, que é chamada The Kid Warp Zone. Que é o maior pesadelo de todos. Super Meat Boy, você controla nada mais nada menos que um pedaço de carne. Que você tem que ir desviando de obstáculos, grudando na parede, de forma grosseira. E o The Kid Warp Zone é muito difícil, porque você tem que calcular tudo muito milimetricamente. Existem vários espinhos nas paredes. E você tem que desviar com muito cuidado, você tem que saltar com muito cuidado. Porque qualquer resvaladinha é motivo pra você voltar pro início e ficar tentando novamente. O pessoal tenta diversas e diversas vezes até conseguir, alguns até desistem nesse processo. O que me dá mais raiva, é que quando você chega no finalzinho ali, pra poder conseguir passar dela, você vai lá e vacila. Cara, minha vida é uma merda. Então essa fase aí, frustrante pra caramba, merece com certeza essa lista aqui. E por último, se a gente vai falar de jogo difícil, a gente não pode deixar de falar dele. Battletoads. Um jogo aí difícil para um caramba, bugado para um caramba. E já tentou jogar Battletoads em co-op, cara? O jogo tem fogo amigo, é mais difícil você jogar em co-op do que sozinho. Mas enfim, em questão nós temos a fase que é a mais marcante dele, além de todas as outras, o The Turbo Tunnel. É a fase que você controla a merda de um Jetski. É um Jetski essa bagaça? Acho que é um Jetski. Que você tem que ficar desviando de obstáculos. Além dos obstáculos ficarem piscando ali antes de vir, que pra mim causa uma bizarra tonteira, cara. Ficou com dor de cabeça de ficar jogando essa fase. E você morre tanto, cara, que você vai voltar pra ela muitas vezes. E conforme você vai se aproximando do final, os obstáculos vão ficando piores, cara. Vai chegar na parte final que o obstáculo você tem que ser quase um reflexo de Jedi pra poder conseguir passar. Então é uma fase que requer não só reflexo, e sim decoreba. Você tem que decorar ela de tanto que você vai tentando, uma hora essa desgrama vai, cara. Mas muita gente não consegue passar ela sem usar ali o Save State, quando joga num emulador, por exemplo. Porque realmente ela é muito difícil, assim como todo esse jogo é. Battle Todos Novo tá vindo aí, vamos ver como é que vai ser essa desgraça também. E bem, essa daqui é a minha lista. Não esqueça de deixar aqui nos comentários as fases que eu não comentei aqui e vocês acham difíceis pra caramba também. Me deixem saber deixando aqui nos comentários. E bem, esse daí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like. E se você não é inscrito, se clique em se inscrever aqui embaixo no canal pra acompanhar os mais conteúdos. Agradeço aí a visualização de vocês. E grande abraço, até o próximo vídeo. É nóis e fui! É nóis e fui!